Fala galera, muito bom dia, muito bom dia, vamos falar de Inter e eu quero alguns assuntos tratar diretamente contigo. É inadmissível estarmos de folga nesse sábado, inadmissível. Um Inter novo se prepara para a estreia da Copa Sul-Americana. Até onde devemos confiar nesse time? Tudo sobre o clube do povo. E aí Jairo, qual é a solução? E vamos falar, eu vou te pedir primeiramente para se inscrever no canal, curtir o vídeo, porque assim o YouTube reconhece que é um conteúdo bacana e gera mais indicações para colorados como tu que estamos formando de Inter. Sim, formando de Inter. Mas antes eu quero te falar de Cateó, Cateó onde a diversão acontece, onde a diversão é garantida, apaixonada por pessoas e por esporte, os une em seu site, cateó.com.br, onde tu entra, faz teu cadastro, utiliza o código Jairo e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. E aí tu vai lá e te diverte. Bota uma fezinha no empate do Juventude, empate ou vitória do Juventude hoje, porque o que o Juventude jogou contra o Inter a gente tem que acreditar, né? A gente tem que acreditar. E é inadmissível a gente estar de folga hoje. A gente não está em Caxias ou em Porto Alegre, em Porto Alegre estar nos preparando para ir para a Arena do Grêmio para jogar uma final. É inadmissível. O que o Juventude jogou não foi nenhum absurdo também, né? A gente entregou mais que a gente. Esse é o problema. A gente não pode perder por falta de entrega. E teve falta de entrega no Internacional. Aonde está o erro? Foi o salto? Foi o quê? Aonde está o erro do Internacional? Aonde pecou o Internacional? Isso que a gente precisa saber. Que o presenador precisa saber dos jogadores. O Inter que está treinando uma semana, e a gente no final de semana é parado assistindo mais uma final de Campeonato Gaúcho. Não é de hoje. É de meses, anos que a gente vem acontecendo isso. Quando a gente se prepara para uma temporada, e a gente vê o Internacional contratando do jeito que contratou, a gente se empolgou. Óbvio que a gente se empolgou. Mas vamos ser honestos, não precisava grandes contratações para um gauchão. Não. Gauchão, você tem que chegar e chegar na final. É obrigação. Não estou aqui desmerecendo a juventude, muito antes pelo contrário, mas é obrigação de Inter e Grêmio estar nas finais. E o Inter vai dar aquele vexame. Aí vem na cabeça Robert Renan, vem na cabeça Mercado, que é um pênalti, vem na cabeça Maurício, que perdeu um gol feito. o Inter perdeu para ele mesmo. O Inter foi incompetente. E aí tem que ser detectado onde é que está o problema. Falta de entrega no jogo decisivo? De ser decisivo? Já ganhou? Está fácil? Está tranquilo? Está favorável? Em nenhum momento, nas duas partidas, o Inter esteve perto de uma final. E eu te prometo que é o último vídeo que eu faço falando sobre isso. É que hoje, no sábado, que a gente devia estar se preparando já com o seu material para quem trabalha, para quem torce, para ir para a arena? Para a primeira partida da final? O jogo que a gente tanto queria? A gente anda sedentos para jogar Grenal? Não. A gente vai para o shopping comprar ovo de Páscoa. Fazer qualquer coisa que não vinculhe ao futebol. Porque o Inter novamente nos tira esse prazer. Irrita. Chateia. Incomoda. E a gente sabe que... Talvez tenha sido feito tudo para chegar a uma final. Talvez o Inter tenha encarado o Campeonato Gaúcho da forma como deveria ter encarado. Entregou como deveria entregar. O que fez mal ao Internacional? A série invicta do Inter atrapalhou? Porque o Inter está 12 partidas sem perder. As últimas duas empatou e ganhou 10. Essa série invicta de 10 vitórias atrapalhou o clube? E aí lá em Caxias eu ouço o treinador dizendo que... Vocês deveriam ver o bastidor do vestiário. Pena que não soltam o bastidor quando não ganha. Todo mundo indignado com o empate. E aí vem no Beira Rio e não consegue passar pelo juventude de novo. Sai perdendo no primeiro tempo de 1 a 0. Poderia ter sido 2. O Inter foi medíocre dentro da sua medíocreidade. Agora são dois finais de semana sem jogo. O Inter joga terça-feira, depois na outra semana. E depois começa o Campeonato Brasileiro. Que Inter a gente vai ver? Um time frouxo? Um time de bunda mole? Onde vai ver um time querendo competir? Eu me preocupo muito quando falo essa frase. Teremos 38 finais no Campeonato Brasileiro. Da onde? Um clube que não é acostumado a jogar final ultimamente? Um clube que quando precisa competir de fato, cai. E aí nós temos vários exemplos. Não é o Juventude, não é um caso de exceção. Então, o Fluminense no Beira Rio, mas é o Fluminense, ok. Mas, mesmo assim, dentro do Beira Rio, por uma vitória simples de 1x0, não podia. América Mineira, o Melgar, Caxias. São vários fatos que acontecem que nos deixam sempre com o pé atrás. E eu falo isso porque a gente está se avizinhando mais uma competição. Está se avizinhando mais duas competições. Que é o Sul-Americano e o Campeonato Brasileiro. Que Inter a gente vai ver na Sul-Americana a partir de terça-feira. Esse Inter bundão. Que vai pegar o penúltimo colocado no Campeonato Argentino. Que ontem parece que ganhou de 4x0, sei lá. Mas nós vamos pegar esse Inter bundão. Que se acadela fora de campo. Que fica de tapinha na zaga para lateral. Lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. Lateral, zagueiro, zagueiro, goleiro. É esse Inter que a gente vai ver. Ou a gente vai ver o que tanta gente sonha. Que é o Inter propositivo. Que faz tempo que a gente não vê um Inter avassalador. Amassando o adversário. O Inter até bota o adversário para o seu campo. Mas fica tocando na zaga. A zaga se posta perto da linha do meio campo e tapa, 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 tapa. Improdutivo. Qual o Inter a gente vai ver diante do Belgrano? Essa é a minha curiosidade. Que efeitos a eliminação do Campeonato Gaúcho trouxe para esse time? Eu não trouxe nenhum. Ou são muito covardes mesmo. Então, é hora de mudar. E a gente soube de relatos de gente se incomodando. Porque o caso do Robert Renan. Mas se incomodaram com a sua atuação? Os líderes? Os principais líderes se incomodaram só com o pênalti do Robert Renan? Ou com a sua ineficiência dentro de campo? Alain Patrick, o craque da 10. Será que não ter sido convocado abalou Alain Patrick? Porque não joga nada. As duas partidas quando o Juventus não jogou absolutamente nada. Será que bateu na cabeça antes de não ter sido convocado? Tudo é suposição, mas é suposição que a gente precisa fazer. Porque a gente está falando de um time que foi incapaz de estar hoje numa final de Campeonato Gaúcho. Bom, o que a gente pode esperar do Inter lá na Argentina? Um Inter diferente. Um Inter, como o Cudê falou, agora com os reforços. Tem que borrer, tem que jogar. Ele vai ter que achar uma maneira de botar borrer ao lado do Enner. E eu digo achar uma maneira porque ele não treinou isso aí durante o ano. Ele não utilizou na maioria das partidas dois atacantes. Deveria ter utilizado e preparar o time pra isso. Outro erro de Eduardo Cudê. Nós vamos ver Thiago Maia, nós vamos ver Fernando. Talvez Bernabéi. É um Inter novo que precisa entregar em campo o que o anterior, até o Juventude, não entregou. O Inter precisa trazer a confiança do torcedor de volta. Estava tudo indo muito bonito, campanha de sócio, parou tudo. Parou tudo por incompetência do Internacional. E se tu não está puto hoje e não está numa final, tu está torcendo para o time errado, cara. Porque tu não pode ser colorado. Se não estiver puto, tem que estar muito puto hoje. O Inter não está na final. Valeu? À tardinha eu tenho uma live com vocês. Abraço.